Cara, vamos lá que tem mais coisa aqui Ah, Michele, vou falar Vou perguntar o que você pediu Com relação a essa Hoje a gente vive um mundo De uma liberdade de expressão Meio reprimida A gente pode falar tudo Mas não deve Pode, mas não deve Já teve algum problema com alguém que foi lá Porque vocês fazem ao vivo Vocês fizeram a proporção De percentual Vocês fizeram 70% ao vivo E o resto dos 30% gravado Acho que sim Cara, vocês estão vendo que eu estou acertando tudo no chão Eu fiz gravado Até agosto do ano passado A gente está mais ou menos um ano fazendo ao vivo Um ano, um ano gravado Alguns meses gravado e um ano ao vivo Uns cinco meses gravado Sete meses Porque E aumentou muito a produção nesse ano Era um por semana Depois O ao vivo já rolou Cinco semanas Cinco É mesmo? Já E vocês já tiveram algum problema com isso? Com relação a alguém que falou alguma coisa Que achou que não deveria Pediu pra tirar Ou até mesmo no ao vivo Que falou Estouro Não Deu Deu Não chegou a dar Porque é o que você disse Tem coisas Hoje que a gente tem que entender Que não se deve falar Você até põe Mas não deve Pode ser que alguém surja lá e fale Até agora a gente conseguiu Isso acho que é uma tarefa Que a gente tem feito muito bem Inclusive Contornar Chegar no limite De uma resenha O mais foda A resenha ser foda Sem você cortar nada Eu acho que o mais próximo disso Talvez Foi o do Carlos Ou o Carlos Kaiser Carlos Kaiser Tá ligado? Carlos Kaiser Carlos Kaiser Aquele que foi Se nunca ter sido O Renato Gaúcho Tem a história dele lá Do Castor Recentemente Teve uma história nele Que a gente achava Que era mentira Comprovada Que ele já comprovou Que ele contou lá no tchau Da história da boate Da boate E a gente achava que A gente achava que era Mais uma lenda Do Kaiser Ah não Tava lá com ele Na casa de Búzio Tava com ele em Jeribá De cedo Quando o dono da boate Chegou e falou Ó Tem camarada pra você lá Renato Quando você chegar Aí diz O Renato Gaúcho Aí diz o Kaiser Que tava do lado Na resenha também Na praia Quando chegou em casa Ficou perturbando o Renato E Renato Pô o cara te convidou lá Dizem camarada pra você Você não vai não? Pô Tá de ceboleirão Tomaquinho Pô Casa desse tamanho Tudo aí Cerveja Mulher Tudo mundo aí Fazer o que lá Tá maluco Aí diz que ele Ah Não falou nada pro Renato Falou Vou partir pra lá Chegou lá E diz o Kaiser Que não falou Que era o Renato Mas que botou a bronca E os caras Renato Opa Renato Renato Aí ele diz que depois O Renato apareceu Porque a galera Que tava com o Renato Na casa Pilhou Pô Renato Pra ir pra voagem Vamos lá Tipo Duas da manhã O Renato foi E aí o Renato lá fora Tá barrado Porque o Renato Já tá aí dentro Já tá aí dentro Deixa eu ver Quem tá aí Falando que é o Renato Aí o Kaiser diz Pô Tô lá No meio bom Com as meninas Quando eu olho O Renato Aí o Dijair Chegou lá E a gente falou Você conhece o Kaiser Dijair Porra Pô Esse maluco Aí que figura Aí o Canta Mas você já dividiu Jogou em clube Com ele Sim Ele era contratado Mas não jogava Não jogava nada Sabia nem correr Aí ele Porra Uma vez Esse cara Fez o Renato Ser barrado Na boada Eu falei Porra Conta essa parada Ele contou Ele contou isso aqui Mas tipo Era aquela Que porra O Dijair Chegou Eu tava com o Renato Esse maluco Tava lá O Renato barrado E o Renato falou Não pode Eu tô aqui Como é que o cara Tá lá dentro Aí o Dijair Porra Tu vai falar Então agora Tem dois Dijair Do Renato Tem clone Vamos lá ver O Dijair Tipo lá Era o diabo Do Carlos Kaiser O uísque na mão Cara esse cara Só que o Kaiser Quando ele fez o nosso A gente Foi o primeiro que falou Porra A gente tinha que trazer Esse cara É resenha Do futebol raiz Tem umas histórias Muito loucas Jogou Mas não jogava E aí o Miguel Conhece todo mundo Porra O Carlos Kaiser Joga na rede Lá no Leme Porra Miguel Arruma esse cara Traia esse cara Aí ele levou Ele deve ter ido amarradão Foi Ele é tão louco Ele chegou com um troféu gigante Uma hora do programa Ela me entrega o troféu Melhor Troféu de melhor Wellness Coach de Wellness Que é uma categoria De fitness Que não é das meninas Muito musculosas Que as meninas Têm o corpo mais Afeminado E aí Ele é o coach Disso aí Ele entrega esse troféu Melhor Na fala dele Ele vai contando As histórias Muito loucas Ele usava Umas expressões Que a gente achou Que pudesse Pra se referir As meninas Entendi Vou falar aqui Porque ele falava Ele falava sempre assim Não, porque aí Eu era responsável De arrumar as virgens Mas não é virgem É o jeito dele falar Entendi Aí a gente Na hora A gente ficava aqui E quando acabou Como era gravado A gente ficou num debate Terminando E aí Tira aí Isso ou não tira Mas ele fala toda hora Ele fala toda hora Mas Dá pra entender que Não Ele era mulherada Mas aí galera Pô, mas essa galera aí Se cair numa bolha errada Ninguém não quer saber Quer saber o que ele falou Aí vai falar Ah, o cara vai dar apologia Sei lá, perdoa filia Sei lá o que Ah, não tá maluco Aí ficou Mas a gente editou Chegou a editar? Não Não, né? Não editou Mas só batido Mas ficamos preocupados E aí sempre Eu vou confessar Que eu sou O mais escrachado desse caso Eu sempre falo pra eles Ah, vocês estão viajando, cara Pô, não é pra tanto O cara que falou Já falou no debate Se a gente corta ou não Corta alguma coisa Tem que ter Até que você vê Que não é maldade Não é Mas A gente vê Mas o O sistema não quer saber É Aí os meninos até Entram no Como eu falo Eu não sou Eu não consumo tanto E não tô Tão ligado assim Toda a complexidade Da Twitter Essas paradas Como o Paulinho É muito mais ligado O Bernardo Os caras são muito mais ligados Então assim Eu dou o peso Quando eles falam Que eu não tô ali Mergulhado E eles estão ligados Que olha Um pouquinho de coisa Que vagabundo chega Faz um recortezinho Eu já vi Fazerem isso Com coisa nossa Que não é Coisa de futebol Que aí não é Para cancelar a gente Os caras cortam Alguma parte E jogam Quando você joga O conteúdo na internet Você não sabe Pra onde vai E pega mesmo Um trechinho Com a opinião de bola Que aí é menos importante Mas aí você vê Que disso pode ser Para uma outra coisa Pegar uma opinião Que a gente dá Ali no programa E o cara recorta Porque sabe nada Tá falando Acabei de falar Do Felipe Luiz Pra mim é craque De bola Jogando ali De zagueiro Já falei até Na TV Que pra mim não funciona É isso aí Alguém pegar aqui O Felipe Luiz Não funciona Acabou Exatamente O garrebeto É o que acontece É ele mesmo É algo também Que a gente tem que Tem que prestar atenção Né cara Tem Não adianta É o mundo que a gente vive É isso E não é só Aqui no programa Se eu falo uma coisa Do Twitter É meu No Instagram Dá pra você ter Uma resenha solta Sem você Desrespeitar As pessoas Então assim Dá pra você chegar A gente tem Porra Acho que o Charlo É conhecido por ter Ser um podcast Porra Mais resenha Né Enfim Em relação a É aberto Mas livre E não necessariamente A gente não pisa Nenhum carro De ninguém Então olha Acho que não precisa A gente não precisa Forçar Tipo Situação Uma coisa que Até o caderno Na época falava Muito disso Porque também Acompanha mais E eu não acompanho Tipo Ele deve ter Um exemplo bom Que é do Defante Ele falava isso Que quando ele falou Eu falei Caramba Isso aí é uma coisa Pra si Porque você Fazendo ao vivo Você não tem como Como a gente não tem pauta O que é isso? Fala pra mim O Diogo Defante Não sei quem é Ele é um Humorista Que também é Youtuber E muito mais Aí tem canal Tem canal no Youtube Ele faz uns personagens Tipo Repórter doidão Ele vai pra um evento gigantesco E começa a interagir Com a população Perguntas mais malucas do mundo E interage com as galera Mais louca Que tá no evento Tipo Final da Libertador Vai beber Do Flamengo Vai surtar Esse cara tem audiência Tem Tem um podcast muito louco É o Juscelino Cubicast É uma coisa Você ser louco Engraçado Mas ele consegue fazer Um bagulho A parada de Cantarelli De boa Conteúdo dentro desse processo Um negócio que Cantarelli Falou na época E aí eu vi Não sei se ele me mostrou Eu vi Eu falei Caraca Isso que Cantarelli falou Que aí eu falei Cara Essa é uma parada Que o cara é louco Mas é um louco Pensado É um personagem Ele tava no programa O personagem é louco Perfeito Ele tava no programa No podcast dele Com um doidão lá Não lembro quem era o doidão E aí meu irmão Ele perguntando coisa Pro cara Mas irmão Você já Tipo Tu já Tu pegou fulana Tu pegou ciclana Sei o que lá Aí o maluco falou Alguma coisa de pegar Mas que ficou meio que dúbio Assim de Aí ele Na hora ele entrou Mas ela sabia né Eu acho que o cara Pegou uma Acho que ele falou Que saiu com uma cega Alguma coisa assim Uma menina cega Aí eu disse Mas então aí A menina sabia né Com consentimento né Tipo assim Aí eu falei Cara O cara falou Loucão Se o cara falou Uma coisa meio louca Ali que poderia Assim O cara tem uma responsabilidade Aí ele na hora já E é isso que a galera Também cobra Vocês não Tem que ver Uma coisa boba Nossa Que vai O cara falando Isso Quando tu vê Tu interfere E dá a sua opinião É isso que a galera É bom que a gente Tá aprendendo né Cara É isso aí Pra saber como é Que isso funciona né Quando tiver rolando Tipo Você tem que Mas isso é errado Mas isso é errado Isso é errado Mas aconteceu não Aconteceu Mas não deve ser Até pra gente Porque a galera Tá aqui pelo convidado Mas acompanhando A trajetória do canal Do nosso programa É isso É isso Mas a gente tem muito Essa preocupação De ser uma resenha solta O cara tá à vontade O cara fica à vontade Consegue contar resenhas fodas E é isso Solta e responsável Exatamente Sem agressão É difícil né Fácil não E pô Assim Eu gosto de tomar Cerveja Todo mundo sabe disso E às vezes Trazer um cara Que a gente Tomar uma cerveja Como o Anselmo Falou até aqui Deu problema com o Monárpico Do hidromel e tudo É Pô Deu problema com o Anselmo Do hidromel e tudo Deu problema com o Anselmo Do hidromel e tudo Deu problema com o Anselmo Do hidromel e tudo Deu problema com o Anselmo Do hidromel e tudo Deu problema com o Anselmo Do hidromel e tudo Do hidromel e tudo Deu problema com o Anselmo Tchau.